E agora, na telinha! Essa foi a reação da Juana Brito, depois de ouvir o nome dela na lista de convocados da Seleção Brasileira Paralímpica para a disputa do Mundial de Paris, no mês de julho. A Juana, Helena Brito de Oliveira, ela é uma atleta descoberta nos nossos centros de referência, começou também nos mídias de atletismo, em um formato novo que o CTV vem implementando ao longo de todo o Brasil. A convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro foi anunciada nesta semana. Juana, que tem 28 anos e possui paralisia cerebral, disputa na classe F32 das modalidades de arremesso de peso e lançamento de clube. Restando pouco mais de um mês para o início da competição, a Amapaense acompanhou a leitura dos nomes diretamente de São Paulo, onde se manteve treinando firme e com expectativas de ser convocada. A minha emoção de ouvir meu nome e ver minha foto lá na hora da convocação foi extremamente gratificante. Eu estava muito ansioso por esse momento. Só eu e minha equipe, meu professor, sabe o que a gente passou para chegar nesse momento. Essa é a segunda vez somente em 2023 que a jovem tem a chance de levar o nome do Amapai do Brasil para o mundo. Em março, ela conquistou uma medalha de ouro e outra de prata no Grande Prêmio de Marrakech, no Marrocos. A Amapaense é a número um do ranking mundial de arremesso de peso e a segunda melhor do mundo no lançamento de clube. Para o treinador, é um momento de muita emoção e de inspiração para jovens que desejam trilhar o mesmo caminho. O nosso sentimento é de muita alegria que a UANA foi convocada à seleção brasileira. Algo que a gente vem trabalhando há muito tempo e agora foi se realizado. E a gente espera que com a UANA a gente possa trazer para o Amapá muito mais atletas que se espelhem nela. Eu digo que ela é a nossa inspiração, nossos futuros atletas. Logo, logo teremos mais atletas aí num cenário internacional também. Quebrando recorde atrás de recorde, a UANA espera bater os 6,90 metros alcançados no arremesso de peso no mês de março e os 25,75 metros com o lançamento de clube, que a deixa com os melhores números da América. Ela sabe que para isso é preciso de muito trabalho e dedicação, mas vai à França em busca de medalhas. Estou preparada, estou trabalhando muito para estar preparada, estou muito preparada para isso, na verdade. É muito trabalho por trás de tudo isso que vocês estão vendo, a equipe está trabalhando muito para isso. É buscar o ouro, né? Buscar o ouro no arremesso de peso, buscar o ouro no lançamento de clube. Quero sempre melhor, né? Eu sempre me cobro muito para isso, para conseguir o ouro, para conseguir arrumar uma medalha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.